5 coleções boas e baratas para você colecionar. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou difusar aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje trazendo 5 coleções da editora JBC com um ótimo custo-benefício para você que está reclamando do preço dos mangás que está a 20, 30, 40, 50. Mais de 100 reais, coleções boas, baratas, um preço muito acessível que provavelmente muita gente deixou passar simplesmente por nem conhecer a obra. Primeiramente peço perdão que eu estou um pouco gripado. Quando fico gripado eu fico com a voz do Cid Moreira, Jabulani. Então vamos lá, nesse mercado nacional que só evolui, os preços só aumentam, diversas obras passam despercebidas por você, leitor. Coleções incríveis já foram lançadas há um bom tempo, algumas há quase 20 anos, mas você encontra facilmente algumas até mesmo lacradas e novas. Vou tentar trazer diversas coleções de várias editoras. Hoje vou começar pela JBC, uma das queridinhas aí do público. Vou trazer da Panini, da New Pop, da Conrad, diversas editoras que nem existem mais. Coleções legais que você pode ter aí na sua prateleira, uma ótima dica de leitura. Então começando aí pela JBC, que é uma editora nipo-brasileira, que atua no mercado editorial, tanto em língua portuguesa, aqui no Brasil, como lá no Japão. E agora também migrou para Portugal. Conhecida aqui no Brasil devido aos títulos de mangás que publica no país. Com mais de 100 títulos já lançados, fica difícil separar apenas 5 para edicar. Então isto não é um top, são apenas 5 mangás que eu gosto bastante. Vou apresentar para vocês comprarem num preço muito legal e camarada. Primeira coleção é Videogirl aí de Masakazu Katsura, com 30 volumes, meio tanco, lançado em 2001. Originalmente publicado na Weekly Shonen Jump. Posteriormente foi adaptado para uma série de animes no formato de ovas. E na história temos Yolta, o nosso personagem principal. Que ele é muito famoso aí entre os seus amigos pela sua famosa inabilidade em lidar com as mulheres muito parecido comigo. Ele é apaixonado pela sua colega de escola chamada Moemi. Que enxerga Yolta apenas como um grande amigo, aquela friendzone. E por não perceber os ressentimentos de Yolta, Moemi acaba partindo o coração do pobre rapaz ao confessar a ele que ela está apaixonada por Takashi. Que é o melhor amigo de Yolta. E arrasado, Yolta vai curtir uma tremenda fossa. Quando enxerga uma locadora muito estranha e misteriosa chamada Gokuraku. A qual não existia anteriormente naquele lugar. De acordo com o proprietário da locadora, a Gokuraku era uma loja especial que aparecia apenas para as pessoas com o coração partido. E ele entrega uma fita especial a um espantado Yolta. Que corre para sua casa curioso para saber o que havia naquele vídeo. E que surpresa o aguardava. A fita especial mostrava uma garota chamada Ai Amano de 16 anos. Dizendo que estava ali apenas por causa dele. Yolta quase tem um ataque cardíaco quando a belíssima Ai sai do aparelho de televisão e se materializa em seu quarto. A garota Ai explica a Yolta que ela tem a missão de transformá-lo em um garanhão. No prazo de 3 meses. Exatamente o tempo de duração dessa fita. Olha só, um mangá de quase 20 anos lançado em 2001. Todos os mangás que foram lançados em 2001 já tiveram uma reimpressão. Menos Videogirl aí. Possivelmente pode ser que exista aí a probabilidade de voltar esse mangá. Mas por enquanto você encontra essa coleção com preço bem acessível. Na minha época, lá em dois mil e tantos, eu comprava mangás pela capa. Não tinha resumo, não tinha sinopse. Porque o mangá nunca veio. As revistas especializadas falavam de mangás que estavam bombando o mundo afora. E tínhamos poucas informações dos mangás que chegavam aqui no Brasil. Videogirl aí foi um desses mangás que eu comprei pela capa. Eu acho a arte de Katsura incrível. E acabei comprando porque a Ai era simplesmente linda. Não me arrependi. Um dos melhores mangás que tive o prazer de ler. E agora pode entrar aí pra sua prateleira fazer parte da sua coleção. Se você ainda não tem esse mangá. Agora damos um salto para 2004. O próximo mangá é um clássico. Dos clássicos, amado aí entre 11 e 10 pessoas. Cowboy Bebop de Utakanantem com 6 volumes meio tanco. O Vaqueiro Bebop, portuguesando, é baseado no anime premiado e aclamado pela crítica. Que foi dirigido por Shinjiro Watanabe e escrito por Keiko Nobomoto. Produzido pela Sunrise e lançado em 1998. A história se situa no ano de 2071. E muitas mudanças ocorreram. A tecnologia evoluiu. A população da Terra migrou para outros planetas do sistema solar. Vivendo em colônias. A população aumentou consideravelmente no universo. E com ela, o número de criminosos. E a polícia espacial não consegue dar conta de tantos bandidos. Acaba recorrendo ao auxílio de cowboys. Verdadeiros caçadores de recompensa. As influências de Cowboy Bebop são muitas e variadas. A maior parte delas está na cultura americana. Principalmente do cinema, incluindo filmes Mobster de Velho Oeste. A liberdade do jazz da década de 1940. O tal Bebop, que representa uma das correntes mais influentes do jazz. Seu nome provém aí de uma onomatopeia. Feita ao imitar o som das centenas de martelos. Que batiam no metal da construção de rodovias americanas. Gerando assim uma melodia cheia de pequenas notas. Por isso no anime temos uma das trilhas sonoras mais fantásticas já criadas para o anime. Obviamente, infelizmente, que o mangá não vai ter a trilha sonora que possui o anime. Mas você pode baixar a hoste, pôr no fone de ouvido e iniciar a sua leitura. O mangá bem curtinho. De um dos animes mais fantásticos já criados. Fácil de achar. Baratinho. Provavelmente mais barato do que esses volumes agora que estão saindo com folhas banhadas a ouro. Agora o ano é 2005. E temos a chegada de um dos mangás mais carismáticos já lançados aqui. Seu nome, Fruits Basket, de Natsuki Takaya. Lançado aí em formato original com 23 volumes. Um shoujo. Quem disse que eu não falo de shoujo. Foi publicado na revista Hana to Yumi entre 1999 e 2006. A série foi posteriormente adaptada para um anime de 26 episódios. Que é dirigido por Akitaro Daishi. A série conta a história de Toru Honda. Uma garota órfã. Que depois de encontrar Yuki, Kyo e Shiguri Soma. Descobre que os 13 membros da família Soma. São possuídos pelos animais do zodíaco chinês. E são amaldiçoados a se transformar em suas formas animais. Quando estão fracos ou quando são abraçados por alguém do sexo oposto. Se curtiu aquelas cenas engraçadas de rama meia. Toda aquela confusão. Fruits Basket vai te brindar com isso. Se procura um shoujo divertido. Uma coleção fácil e barata de encontrar. Está aí a indicação para você. Agora essa indicação é para quem é muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Do mestre Masami Kurumada com 16 volumes. Temos o mangá Bitch X. Que parece nome de banda de K-pop. Mas não é. Um mangá que talvez passou despercebido por muita gente aqui no Brasil. Esse mangá foi publicado na Shonen Ace entre 94 e 2000. B.T. é o nome dado aos robôs com avançada inteligência artificial. E com a ajuda de um B.T. muito especial. Chamado X. O jovem T.P. Takayama luta para impedir que o império das máquinas domine o mundo. Aqui você vai encontrar personagens extremamente parecidos com os Cavaleiros. Vale aí se você é muito fã de Kurumada. E quiser conhecer a sua extensão de criatividade fora do mundo de Atena e seus Cavaleiros. E para fechar temos o mangá lançado aqui em 2006 de Ken Akamatsu. Que é o mesmo autor de Love Hina. Temos aí o mangá Nejima Magister Neji Magi. Lançado aqui em meio tanco com 76 volumes. É volume pra caramba hein. Negima ou Nejima se assim preferir. Foi publicado originalmente entre 2003 e 2012. Na história inicial Nejima guarda muitas semelhanças com as obras do autor. Como por exemplo o próprio Love Hina com várias cenas picantes. E o personagem cercado de mulheres o famoso Harem. A série apresenta um dos maiores elencos femininos da animação japonesa já feita. Porém a trama do anime toma um rumo totalmente diferente do mangá. Se você acompanha o anime o mangá muda. Isso a medida que a história avança. Na história depois que se formou em uma academia de magia. Um rapaz de 10 anos de idade. Considerado um gênio na magia chamado Neji Springfield. Foi atribuído a uma enorme escola como um professor de inglês para um treinamento prático. Para sua surpresa a classe da 8ª série atribuída para ele cuidar só tem garotas. Então além de ensinar as 31 garotas que são extremamente bonitas. Enquanto tenta manter a sua capacidade de fazer magia. Em segredo ele também está à procura de pistas sobre o seu pai. Que já foi conhecido como o Mestre Tausand. Mas que desapareceu misteriosamente anos atrás. A série que inicialmente parece ser apenas outro mangá. Como Louvihina se transforma aí no decorrer dos capítulos. Tendo uma evolução magnífica. Uma mistura de comédia romântica, ação, fantasia e terror. Compactuando aí com todos os comentários iniciais que Ken Akamatsu declarou quando começou essa obra. Ele queria fazer algo diferente de Louvihina. Que é uma de suas obras de maior sucesso. Então os primeiros capítulos parecem não diferir muito dos seus trabalhos anteriores. Sendo apenas um harem cheio de eti e situações românticas constrangedoras. Mas isso vai se tornando apenas um detalhe na trama conforme ela avança. Eu tenho certeza que vai ser uma leitura bem legal se você curte esse estilo de mangá. Alguns desses mangás, por exemplo, que eu acabei de falar aqui. Você ainda encontra lacrado, coleção lacrada. Então é barato, fácil de achar. Uma leitura muito legal. Faz parte da história do mercado nacional de mangás. Porque temos um mangá, por exemplo, de 2001. Videogirl aí. Muito legal. Talvez, quem sabe, venha uma reimpressão. Mas alguns desses dificilmente teremos a volta. E teremos um retorno desses mangás. Então vale a pena você conferir, pegar num precinho acessível e fazer uma leitura maravilhosa de mangás que passaram despercebidos do seu conhecimento. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Vou trazer de outras editoras. Vou trazer até mesmo mais da JBC porque, como eu falei, são mais de 100 títulos. Não dá pra fazer um top de obras já lançadas. Mas tem muitas obras aí esquecidas pelo público. Desconhecidas. E vamos trazer à tona e relembrar um pouquinho da majestosa época de lançamento dessas obras. E é isso aí. Obrigado por assistir. Se curtiu, manda aquele like em Mangalate ou compartilha com os amigos. Não esquece de me seguir lá no Instagram, canal Mangakê. E obrigado por assistir esse vídeo mais uma vez. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui. Tchau.